Pois muito bem, seja muito bem-vindo a mais um Fé e Café, começando o dia com Deus, começando o dia pela melhor parte, sendo transformados e edificados pela Palavra de Deus. Tudo bem? Vamos então trazer hoje mais uma mensagem de Deus para a minha e para a sua vida. Estamos retomando, então eu tive um período aqui de férias de 10 dias, agora estou retomando o nosso Fé e Café de modo diário. Então todo dia nós seremos aqui indo ao ar, às 9 e 7 da manhã, o nosso compromisso de levar a Palavra de Deus, de falar do amor de Deus com você, que edifica tanto a você quanto a mim. Então estou aqui fazendo o meu devocional, o Stand Strong, ou seja, permanecendo forte, ficando forte. Onde, então, nesse dia 29 de junho, nenhuma razão para alarme, nenhuma razão para alarme, nenhuma causa para alarme, seria o texto bíblico de Efésios 4, 26, onde diz assim, Irai-vos, e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Olha só que texto profundo, né? Então muitas vezes a gente pensa que, poxa, é pecado eu mirar, é pecado eu ficar zangado, bravo com uma situação. E nessa palavra aqui que a gente tem, então, de Efésios, normalmente diz que não. Nós podemos irar e a não vir a pecar. Então o nosso grande questão, como cristãos, como pessoas que temem a Deus e que querem fazer o certo na sua vida, você na sua, eu na minha vida, eu também quero fazer o certo sempre, para viver debaixo da vontade de Deus, para realmente cumprir o meu propósito aqui nessa terra. Então, a grande preocupação é que a gente pode vir a se irar, mas a gente tem que ter o cuidado para que a gente não peque. Através da nossa ira, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Uma grande questão que a gente traz hoje também, para discutir, é isso. Posso ficar irado? Posso ficar chateado com alguma situação? Sim. Mas eu tenho que sempre resolver, tentar ao máximo resolver a situação, antes do sol se pôr. Vamos pôr o caso aqui, marido e mulher, familiares que vivem na mesma casa, né? O quão ruim é se você deixar essa raiva, essa ira, estar no seu coração e você deixar ela ficar com você mais um dia, mais uma noite, e aí ela pode virar uma raiz de amargura, e aí criar raízes que não serão curadas tão facilmente. Eu sempre falo que a ira, ou a raiz, ou a amargura numa pessoa é como uma plantinha. Você já plantou, assim, uma semente que nasce, tem aquele caule? Se eu pegar aquela semente de uma árvore, seja a maior árvore que seja, e eu pegar no início e arrancar, eu arranco, né? Arranco e não mais. Terá efeito, essa semente não germinará. Agora experimenta pegar uma árvore de 30 anos, como que você vai fazer pra arrancar uma árvore de 30 anos, enraizada? Então, você vai precisar de motosserra, vai precisar de uma mega operação. Então, essa é a grande questão, quando a gente deixa a ira fazer uma raiz de amargura no nosso coração, quando a gente não resolve, a gente tenta levar e deixa crescer no nosso coração esse sentimento. Então, a principal questão de hoje é essa, iraivos e não pequeis. Então, não é pecado você irar. Melhor, é claro, não se irar, mas o pecado é o que é aquilo que a gente faz, se a gente consegue dominar a nossa ira e não vir a pecar, né? Sabe como aqui no exemplo, no Devoção do Hoje, o pastor deu o exemplo de um som de um alarme, né? Que quando você está ali e isso acontece, por exemplo, você vai entrar num lugar e você não tem o controle do alarme, se ele disparar que você entrou e você esqueceu do alarme, quando você vê, dispara e todo mundo escutando e acorda vizinho, acorda todo mundo, né? E pensa que é roubo, alguma coisa. E esse é o alarme da ira atrás em nós. Ele desperta não somente a nós, mas tipo a todos que estão ao nosso redor, porque naquela situação eu perdi o controle e você perdeu o controle. E a partir disso, a gente tem que saber lidar com essa situação, porque aquilo começa a ferver, né? Nosso íntimo. E pra isso que a gente tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós temos Deus no nosso coração, pode vir a ira, pode vir um sentimento ruim, mas a gente começa a pensar, a gente começa a controlar e dizer não, não é o propósito, né? Eu começo a ver a razão por trás daquele momento de ira e começo a fazer a coisa certa. Então que Deus possa realmente ter misericórdia da minha e da sua vida, pra que nós possamos viver centrados diante daquilo que Deus quer pra mim e pra você. Então que a gente possa viver esse texto de Efésios 4, 26, que a gente, ao irar, que a gente não venha pecar, né? Que a gente não venha fazer marcas em pessoas que a gente ama por motivo de uma ira, né? E por criar uma raiz de amargura e não consertar a tempo, né? Então não vamos deixar o sol se pôr por qualquer momento de ira. Dobre os seus joelhos no final do dia, Deus, se alguma coisa está chateando o seu coração, pra que você perdoe, pra que você entregue, não fique com você essa raiz que vai crescer e depois vai ser difícil de tirar do seu coração. Tá certo? Então essa é a nossa mensagem de hoje aqui, nosso Fé e Café, começando o dia com Deus, começando o dia pela melhor parte. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, Senhor. Abençoa a minha vida e de quem está escutando aqui neste momento o programa. E de um modo assim, Senhor, nos abençoa, nos dando a Tua paz, o Teu entendimento. E que nos momentos de dificuldade que nós venhamos a nos irar, Senhor, ajuda, Senhor, a nos tocar com o Espírito Santo, pra que a gente não deixe de controlar, Senhor, as consequências das nossas atitudes, pra que a gente não venha tomar atitudes tomadas pelo sentimento de ira, Senhor. Mas que nós venhamos sempre a orar, Senhor, nos momentos que venhamos a orar, a irar, Senhor. Que nós vamos colocar a nossa vida, o nosso sentimento nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha agir poderosamente em cada um de nós, ó Pai. Nós Te adoramos, nós Te louvamos e agradecemos por mais esse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amanhã eu aguardo vocês aqui com mais um Fé e Café, começando o dia com Deus, começando o dia pela melhor parte. Grande abraço e até amanhã. E amanhã eu aguardo vocês aqui com mais um Fé e Café,